Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Deus é meu grande amigo Ele é mais forte um abrigo Ele caminha comigo Ele é mais forte um abrigo Ele caminha comigo Ele eu posso confiar Quando a dor quer machucar O meu coração Eu espero em Deus Ele segura minha mão Ele é fiel Caminha comigo Nele eu posso confiar Ele é fiel Caminha comigo Nele eu posso confiar Deus caminha comigo Deus é meu grande amigo Ele é mais forte um abrigo Ele caminha comigo Ele é mais forte um abrigo Ele caminha comigo Deus caminha comigo Deus é meu grande amigo Ele é mais forte um abrigo Ele caminha comigo Ele é mais forte um abrigo Ele caminha comigo Ele caminha comigo Ele eu posso confiar Confia